Olá a todos, mais um vídeo de leituras líder, certo? Desse terceiro volume da série do Justiceiro Max, Frank Escrito pelo Jason Aaron e desenhado pelo saudoso Steve Dillon, né? Essa série foi publicada em 2014 a 2017 Essa edição sendo a de 2016, a penúltima, né? Ou seja, porra, demorou 4 anos pra essa série ser concluída, viu? Tempo pra dedéu, né? E ela tem o terceiro volume e mostra o Justiceiro na prisão, certo? Depois de todo fodido, né? Todo quebrado, depois daquele cacete federal que ele teve com o mercenário Na edição anterior, vou botar o link na descrição, certo? A história, essa história aqui, Frank, ela é mais introspectiva Porque ela aborda, né? Ela mostra mais as razões, mais uma vez, né? Do Frank ser o Justiceiro, de porquê o que ele tá fazendo e o que faz Pelo menos nesse contexto da história, né? Inclusive é revelado, né? Mais adiante, o que é que foi que ele disse A esposa dele, antes dela morrer, lá no parque, né? Finalmente, o Jason Aaron deu esse Deu essa migalha pro leitor, né? Deu esse petisco pro leitor na edição anterior A gente pensou que ele ia ficar enrolando, enrolando Até o final da série, mas não Nessa série aqui, ele já revelou Certo? O que Frank diz pra esposa Pelo menos ele não fez aquela nojeira de pecado original Certo? E a gente vê, ele é um gibi mais introspectivo Que mostra pensando, o Justiceiro mais pensativo Mostrando o que fez, o levou a fazer o que faz Mas ela não deixa de ser divertida, né? Tem uns momentos na prisão que são bem legais, né? Aquela violência toda, tipo série Oz E mostrando que o próprio Frank já queria matar a gente Antes mesmo de sair da vida civil Já na vida civil, ele viu os escrotos e tal Que ia vingar eles, que ia ser punicheiro Já naquela época Cara, assim, esse gibi não é nada demais, certo? É uma bobagem atrás da outra Só que é engraçadinho, é divertido, né? Quando chega uma determinada idade da vida A gente só quer ter um bom tempo dando uma cagada no gibi, né? Tem algumas coisas que não fazem muito sentido A máfia já queria que o Frank atuasse com eles, né? O Jason Aaron botou isso Fora a nudez e o sangue pra vender gibi, né? Que o Jason Aaron permeia Agora, uma coisa que vocês devem ter percebido É que é só close, né? Por que isso? Porque o Jason Aaron não aproveita o Steve Dillon Tá certo que o Steve Dillon é aquele cara, né? É aquele cara que é... Ele é... Tá preso na forma dele, né? Só que justamente você tem que fazer um gibi Ter cenas interessantes, né? Tem que dar espaço pro cara brilhar Porque em Preacher Steve Dillon conseguia fazer um gibi bacana E aqui essa coisa durona Essa coisa paradona Porque a narrativa do Gartiennes É bem melhor do que a do Jason Aaron, né? Ele tem mais ideias legais, certo? Ele tem mais perspectivas boas Pra fazer o gibi ficar dinâmico, né? Aí aqui termina com o justiceiro Aceitando quem ele é Uma coisa bem introspectiva Mas não deixa de ser legal Uma reflexão, né? Ele até botou o Nick Fury aqui no meio Certo? Tudo rumando pro final Pro grandioso final Que é na próxima edição E em breve Vai ter o vídeo aqui no canal Aqui são as capas, né? Do David Johnson Bem legais E é isso Concordam, discordam Dê o que acham nos comentários Se inscrevam no canal Aparecem as notificações Obrigado a todos E saudações